Vamos lá, olha o erro frequente, a galera desce aqui e sobe aqui, limita o movimento, faz muito isso aqui, pega, pega, mas você pode pegar mais porque não fazer, agora como fazer certo, desci, alonguei até a ponta dos dedos, trouxe rodando e trouxe em cima, desci, alonguei até a ponta dos dedos, trouxe rodando e trouxe em cima, você vai fazer isso até falhar, a sensação é que tem dois punhais esfaqueados no teu antebraço, isso é o estímulo certo, é normal sentir essa dor, essa é a dor prazerosa, é essa dor que vai te trazer hipertrofia, pega pra caceta, ponta do dedo pra cima, ponta do dedo pra cima, se você for olhar, meu braço tá sempre colado, ele não sai do lugar, isso vai me trazer estabilidade, isso vai me trazer amplitude certa, isso vai me trazer o movimento correto pra execução do antebraço, ó, eu só vou parar quando falhar, meu velho, eu não vou largar o peso, sabe por quê? Porque eu tô aqui pra ganhar, eu não tô aqui pra perder, eu não entro em batalha pra perder jogo, velho, nem pra empatar, você tem que entrar pra ganhar, aqui é pouco tempo, então esse pouco tempo você tem que aproveitar, porra! Pega pra caceta, galera, já tá começando a dar um pumpzinho no antebraço, lembrando que no antebraço, o fator genética conta pra caceta, velho, eu conheci muitos atletas que tinham a genética ruim, mas batalharam contra a genética aqui dentro, todos os dias, pra quê? Tchau, tchau!